Fácil do mal, um grito de horror, um fato normal, um mestre exigidor e medo de tudo, medo do nada, medo da vida ser engatilada. Armas e força forjam as armações, farsas e jogos, armas de fogo, um corte exposto em seu rosto amor. E eu, nesse mundo assim, vendo esse filme passar, assistindo ao fim, vendo meu tempo passar.